Me chamam de Borga Brava, não sabem me analisar Eu acompanho a cultura gaúcha desde que me conheço por gente Mas o meu envolvimento mesmo começou em 1983 Quando eu era presidente do Grêmio Estudantil Edgar Otto Fleck Neto de Ibirubá Pra quem não sabe, Ibirubá é uma cidade próxima a Cruz Alta Tão próxima que dá até pra dizer que Cruz Alta pertence à região metropolitana de Ibirubá Então eu, pra arrecadar verba pro Grêmio Estudantil Trouxe o famoso e hoje saudoso cantor missioneiro Noel Guarani Numa próxima oportunidade eu conto com mais detalhes Como eu convenci o cantor da Boçoroca a fazer uma apresentação beneficente numa cidade pequena Mas o que me chamou a atenção é que já naquela época Havia uma espécie de disputa entre o tradicionalismo missioneiro e o galponeiro E o Noel, pesquisador da cultura gaúcha Citou essas divergências na sua apresentação De lá pra cá eu sempre percebi essa espécie de patrulha do purismo da cultura gaúcha contra o modernismo Então eu vou expressar meu ponto de vista Pra começar, só pra desenvolver o raciocínio Sem querer entrar em controvérsias Vamos fixar o início da cultura gaúcha no ano de 1835 Durante a Revolução Farroupilha Onde nasceu a República Rio Grandense O automóvel não tinha sido inventado ainda O rádio, a televisão, a internet Nem existia nem nos devaneios de algum louco Imagina se nossos antepassados fossem puristas Como alguns tradicionalistas de hoje em dia A definição de gaúcho seria bem diferente daquela imaginada por Paixão Cortes Mesmo porque o rádio e o disco foram grandes aliados na divulgação e fixação da imagem do gaúcho O que eu quero dizer com isso é que a evolução sempre existiu e sempre existirá Nós criamos uma identidade regional única Juntando aspectos de várias culturas Portuguesas, andaluz, mouras e até inglesas Temos hino, bandeira, brasão E uma identidade cultural que nos faz uma nação Mas não podemos ficar alheios à evolução Dentro da pátria grande Existe uma pátria gaúcha E dentro dessa nação regional Existem divergências Litoral, serra, missões, fronteira Cada região tem suas peculiaridades Se o lenço é amarrado de um jeito ou de outro Se a bombaixa é mais larga ou mais estreita Não importa O que importa é o sentimento do gaúcho E a certeza que existe uma identidade cultural Temos que preservar e valorizar a nossa história E para isso colaboram vários projetos Mesmo aqueles com roupagens modernas Que, se utilizando da tecnologia, perpetuam nossa cultura Eu prefiro o negrinho do pastoreio cantado em forma de rock Do que esses cantadores e sertanejos universitários Se dizendo gaúchos Só para faturar uns pilas É melhor ser boca brava Que não ter boca pra nada Música 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 Legenda Adriana Zanotto